E Ribeirão, sem preconceito, tem branco preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil O que falou do Santa Cruz, ninguém embora, porque a galera do Pantera não é mole O que falou do Santa Cruz, ninguém embora, porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Hoje, dia 20 de outubro de 2014, a TV Botafogo, edição 72, está no ar pelo canal 26 NET Cidade para Ribeirão Preto e Sertãozinho Com muita festa para a nação botafoguense, o tricolor voltou a afiar as suas garras Pantera está firme e forte na Copa Paulista Mais uma vez, assim como aconteceu na primeira fase, se classificou com antecipação Conquistou a melhor campanha e vai para as quartas de final com a vantagem para decidir contra a equipe do São Bento de Sorocaba Jogos decisivos, daqui a pouco a gente vai confirmar a tabela da Copa Paulista Mas já adianto a vocês de casa que neste sábado, 18 horas, 6 horas da noite ou da tarde, como preferir O Botafogo faz o jogo de ida contra a equipe de Sorocaba lá na casa do adversário, no estádio Walter Ribeiro Portanto, o Botafogo jogando primeiro fora de casa e a decisão à volta será em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz Vamos falar bastante sobre a Copa Paulista, mas também sobre muitos outros assuntos Um deles é esse aqui, está aqui na minha mesa Um grande sucesso na última semana, a camisa retrô, uma homenagem ao time de 1922 Talvez pelas pesquisas que foram desenvolvidas O primeiro modelo de uniforme utilizado por atletas do Pantera Olha só que camisa histórica e especial Tem uma reportagem especial A gente vai mostrar para falar sobre esse coquetel que teve no estádio Santa Cruz Uma bonita festa E como você, torcedor aí de casa, que está acompanhando a TV Botafogo Como você pode fazer aí para tentar comprar a sua camisa Adquirir esse modelo de camisa, de uniforme Que é uma camisa histórica e seria muito bom, muito bacana você ter também na sua casa Essa camisa que, repito, vai ficar para a história Para falar sobre esse assunto e muitos outros relacionados ao departamento de Marte e do Botafogo Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o nosso colega Rafael Melo Que é um dos coordenadores de marketing do Pantera Que vai falar muito sobre esta camisa retrô O projeto sócio-torcedor que muita gente também está se cadastrando pelo site do Botafanáticos Querendo saber mais informações Portanto, você não pode perder o programa de hoje E já vai se adiantando, participe, mandando suas perguntas, suas mensagens Pela nossa fanpage oficial no Facebook Facebook.com.br Você manda sua pergunta, deixa o seu recado, manda o seu abraço Nós vamos transmitir tudo aqui ao vivo para você de casa Que está acompanhando a TV Botafogo Sem perder mais tempo, vamos agora conferir quais são os principais destaques do programa de hoje Com gol no último minuto, o Botafogo passa pela União Barbarense Fecha a segunda fase invicto E com a primeira colocação do grupo 4 da Copa Paulista Nas quartas de final, o Tricolor vai enfrentar o São Bento E o técnico Alexandre Ferreira avalia o adversário Já no Paulista Sub-17, Pantera empata com o Corinthians No CT, Manoel Leão e dá adeus ao torneio Camisa retrô em homenagem ao time de 1922 do Botafogo É apresentada em Coppel no Estádio Santa Cruz Crianças de um projeto social de Cajuru conhecem as instalações do Botafogo Em mais uma etapa do programa Pequeno Pantera E você vai conferir hoje como foi desempenho dos meias Vitor e Rafael Chorão Do desafio da bola na trave É, o programa de hoje como sempre está imperdível Não perca todas essas atrações que você vai acompanhar durante esta próxima hora Aqui na sua TV Botafogo, hein? E confirmando, hein? A estreia do Botafogo nas quartas de final Para você que ligou a televisão agora É neste sabadão, hein? Dezoito horas lá no Estádio Walter Ribeiro Contra a equipe do São Bento de Sorocaba Um intervalo rápido e voltamos já já com muito mais para você Aqui na TV Botafogo Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro, 1115 Telefone 16-3911-2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório, 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica conceito, visão é coisa séria Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta, você está assistindo a sua TV Botafogo Pelo canal 26 NET Cidade para Ribeirão Preto e Sertãozinho Para falarmos direto sobre esta caixa aqui Esta caixa dentro dela, um conteúdo histórico Um material bem bacana que foi apresentado a um grupo de torcedores e conselheiros Na última sexta-feira em um cortel lá no Estádio Santa Cruz Na área onde vai ser inaugurada a nova academia lá do Estádio Santa Cruz A Casa do Pantera Uma festa muito bem produzida, muito bem organizada E culminou ali fechando com chave de ouro Com a apresentação desse uniforme Não foi apenas uma apresentação desse uniforme Uma camisa retrô que homenageia ao time de 1922 O porquê da importância dessa camisa Além de ser claro, uma justa homenagem ao passado É porque em registro fotográfico Essa foi a foto mais antiga que foi encontrada De um time do Botafogo Que teve um começo popular, com operários Que jogavam, também trabalhavam e jogavam Pelo Botafogo no seu começo, no começo da sua história E ter foto naquela época, naquela ocasião No comecinho da história do Botafogo Era muito difícil, era muito complicado E a foto mais antiga que foi encontrada Foi desta foto que foi utilizada Como modelo de inspiração para essa camisa Eu já estou falando demais Quem vai trazer mais detalhes sobre todo esse trabalho Um trabalho que foi produzido, um trabalho cansativo Mas que tenho certeza que deu muitas alegrias Ao departamento de marketing do Botafogo Nosso colega Rafael Melo Rafael, parabéns pelo trabalho com a camisa Pela festa que foi organizada Queria que você inicialmente falasse sobre o seu sentimento De trazer ao torcedor botafoguense essa camisa E também apresentar, quem não teve oportunidade O que o torcedor que esteve presente nesse coquetel Recebeu nesse kit bem produzido Que vocês idealizaram em entregar aos torcedores Boa noite, Rafael Passa o kit de volta às suas mãos Boa noite Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, torcedor botafoguense Bom, essa camisa, como você disse É uma camisa que a gente conseguiu No acervo fotográfico de 1922 É uma camisa histórica A gente procurou muito isso Nós contamos com a ajuda do nosso amigo Márcio Giavarone E eu vou abrir porque é melhor mostrar ela Do que ficar só falando Deixa eu te ajudar aqui a não passar tanto Aqui na caixa Pra ficar mais fácil Aqui, como você disse Tem a foto Daqui a pouco a gente coloca um fundo Pra ficar mais fácil a visualização E ela de fundo Ela ao contrário do que muitas pessoas imaginavam Ela não é predominantemente branca Ela tem predomínio da cor preta e vermelha Com detalhes em branco Que fica no nosso tricolor Eu vou abrir ela aqui Todo o kit Da camiseta Ela vem com a foto Essa caixa A foto Na tampa da caixa tem o hino E tem também um certificado de autenticidade Segura a caixa Aqui está a camisa Está aí pro torcedor acompanhar Essa, portanto, a camisa em homenagem ao time de 1922 Uma camisa realmente muito bacana Com esse detalhe da gola Remete bastante a camisas do passado Amarrada com os cadastros É mais ou menos isso mesmo A gente correu muito atrás De fornecedores que trouxessem Ao máximo possível A semelhança com essa camiseta Com essa foto, desculpa E ela A camiseta era feita de linho Então E ela tem também A foto Da camisa Então ela Ela é bem próximo Se não igual Ao que é O que é a foto, né E a gente foi atrás dos fornecedores Nós conseguimos um fornecedor Em Minas Gerais Olha só que legal Que tinha Conseguiu produzir isso Na hora que a gente viu essa camisa A gente percebeu que era essa camisa Ideal E ela é muito bonita Ela tem aqui embaixo Um selo Para personalizar Exatamente Cada uma tem um selo Aqui essa no caso É o número 141 Que é o mesmo do certificado Que é o mesmo do certificado Ela está aqui embaixo E isso assegura A exclusividade dela Ela é uma camiseta muito bonita Torcedor Botafoguense Todos que viram gostaram bastante Bom, para a gente trazer ainda mais detalhes Sobre essa camisa diferenciada Essa bonita homenagem Ao início da história gloriosa do Botafogo A gente apresenta agora Uma reportagem especial Sobre esse coquetel Que foi realizado na última sexta-feira Contando mais detalhes também De como foi esse projeto Até a entrega dessa camisa Aos botafoguenses O mistério finalmente chegou ao fim A camisa especial Desenvolvida pelo departamento de marketing Do Botafogo Foi apresentada a um grupo De torcedores e conselheiros Do Tricolor Na última sexta-feira Em coquetel Realizado no estádio Santa Cruz Das mãos do presidente do Botafogo Rogério Barissa Foi apresentado o uniforme Que é uma réplica da camisa Utilizada pelos atletas do Pantera No início da década de 20 Uma camisa da década de 20 Para ser mais exato 1922 Nós conseguimos nos arquivos De torcedores do Botafogo Uma foto dessa camisa E muito feliz Uma festa muito bonita aqui Conselheiros, torcedores do Botafogo Aqui presentes E mais uma etapa Dessa renovação do marketing Do clube O lançamento também Do sócio-torcedor Então é Torcedor do Botafogo Venha que o clube é seu Temos sempre que olhar Para o nosso passado Para prejudicar o nosso futuro Nós gostamos Desse clube Aprendemos a amá-lo Isso é uma coisa Que vem de família E vamos ver agora Os anos que virão Se o Botafogo consegue repetir Esse passado glorioso A ideia de homenagear O time do início Da história do Botafogo Partiu de uma conversa informal Com o torcedor e jornalista Márcio Javaroni Que contou detalhes Sobre o trabalho de pesquisa Para o desenvolvimento da camisa E acima de tudo É um sonho como botafoguense Que torcedor Que não quer ver o manto Que o seu clube Utilizou no início da vida Então pra gente É materialização De algo que a gente tinha Apenas em fotografia Essa provavelmente Seja a primeira camisa Do Botafogo É a primeira fotografia conhecida É uma fotografia Do início dos anos 20 E é legal a gente ressaltar Luiz O que hoje é muito fácil Um celular faz fotografia Você te vem aqui num jogo Você faz 500 fotos Com um cartão Você faz mil fotos Naquela época A foto era algo muito caro Então um clube Principalmente um clube De origem popular Como era o Botafogo Não conseguia ter foto Em todos os jogos Você não tinha um campeonato E tinha foto toda semana Então isso é mais um motivo De orgulho Para nós E pra valorizar O trabalho do marketing Do Botafogo Do departamento de história Do Botafogo Em resgatar Esse uniforme Que deve ter sido Um dos nossos primeiros Hoje é muito fácil Você pode pensar Uma camisa Com as cores Que você quiser Com os formatos Desenhos E tudo mais Vai até uma fábrica E faz Aquela época O Brasil ainda Não produzia Estamos falando De final dos anos 10 Começo dos anos 20 E o pouco Que era produzido No Brasil Tinha um custo Muito caro Então as equipes Eram obrigadas A que? Ou a utilizar De camisas de linho São aquelas tradicionais Camisas que tiveram Uma cordinha No pescoço Amarrada Que nada mais era Do que camisas Feitas com sacos De linho Bordadas Geralmente pela Esposa de algum jogador Mãe de jogador Esposa de diretor Que personalizavam Essas camisas Ou compravam Em São Paulo E no Rio de Janeiro Uniformes Que vinham importados Da Europa E você tinha Que se adaptar Ao que tinha Então as nossas cores Eram vermelho Preto e branco Bacana Eu tenho essa Essa e aquela opção Vamos ver Qual sai melhor Dentro dessas cores E é salto ainda mais Que torna uma camisa Como essa Tão especial Exatamente É por isso que eu repito É algo marcante Dentro desses 96 anos Do Botafogo Hoje a gente Conseguir reproduzir Essa história A camisa é feita De linho E até mesmo O bordado do escudo Passou por um processo De implantação diferenciado Que remete Ao difícil trabalho Das costureiras No passado Essa camisa Ela traz o distintivo Que o Botafogo usou No início da sua vida Que é totalmente Diferente Do que hoje Nós estamos acostumados É a mesma história Hoje você faz um pet Em qualquer lugar Aquela época Era bordado à mão Você já imaginou Alguém bordar As seis listras O B O F Era complicado Então os escudos No início Eram muito simples Traziam via de regra Cores e letras E é esse escudo E como nós chegamos Até ele Foi um período Que assim Eu sempre busquei Procurei E nunca apareceu nada Até que um dia Graças a um pesquisador De Santos Estava pesquisando A história do Santos Nada a ver com o Botafogo E aí encontrou Um papel timbrado Do Botafogo Parabenizando o Santos Pelo seu 25º ano Isso em 1915 Alguma coisa assim Ele viu o distintivo Do Botafogo Fotografou o papel timbrado E me mandou Aí conseguimos chegar A esse escudo Que foi o nosso primeiro escudo Esse é o Botafogo Um clube de 96 anos Com um olho no futuro Mas que não se esquece Do passado É bacana Portanto Essa camisa Muito bem produzida Detalhes Que foram bastante ressaltados Rafael Muita gente está querendo saber Para quem não adquiriu Nessa primeira leva De torcedores De conselheiros Como é que pode fazer Quem que tem que procurar Vai ser vendido No Pantera Shop Como é que funciona agora Para aquele torcedor Que se interessou Que gostou dessa camisa E que quer adquirir Essa camisa histórica Então Luiz Essa camisa Ela foi enviada A princípio Convite para Conselheiros Para donos de cativa De camarote Por quê? Porque a gente sofre Hoje de um problema Da gente não conhecer O torcedor botafoguense A gente não tem Exatamente A gente não tem o cadastro Essa questão Do sócio torcedor Que está chegando E o site Botafanaticos.com.br Que pode se cadastrar Está tentando ajudar Justamente isso A pessoa mostrar Que ela é A torcedora do Botafogo Então a gente consegue Atingir essas pessoas Nas próximas ações Mas essa camisa Quem quiser Comprá-la A gente vai disponibilizar O telefone Que entra em contato Ou comigo Ou com o Guilherme Que é o nosso Marketing Como é uma ação de marketing Não vai ser vendida Na Pantera Shop A gente provavelmente Vai deixar uma camisa De amostra lá Para exibição Exatamente Mas o telefone Posso 3102 6062 Ligando Pode falar comigo Ou com o Guilherme Que a gente A gente resolve Esse problema Para quem está curioso Quem quiser Comprar a camisa Vai ser como a gente Mostrou aqui Com o kit completo Bonitinho Como esses primeiros Torcedores Conseguiram adquirir Quanto que custa Como que o torcedor Pode comprar Tem cartão Como é que funciona É a camisa Ela vem com o kit completo Ela vem a caixa Essa caixa vermelha Com o símbolo Que o Márcio Gavaroni Citou na reportagem Com o distintivo Da época Vem um certificado De autenticidade Para mostrar Que aquela camiseta Foi produzida para você Vem a foto Num papel de acetato E vem a camisa A pessoa para comprar Ela pode dividir Até 3 vezes No cartão de crédito O valor dela É R$560 E pode na verdade Até em 3 vezes Se a pessoa quiser É só falar Bom, repetindo o telefone Então para você Que está interessado Claro, sempre A ligação Em horário comercial 3102-6062 Acertei? Exatamente Repetindo então 3102-6062 Parabéns mais uma vez Aos meninos do marketing Pelo trabalho Pela organização Da festa Porque as vezes O pessoal fala Não é só a camisa Mas foi tudo Foi tudo perfeito Quem pôde acompanhar Só trouxe elogios Só falou elogios A festa bem organizada Combinando com essa camisa De ótima qualidade Que fez aí Essa justa homenagem Ao time dos primórdios Do Botafogo O Rafael Melo Continua conosco Já já Ele vai falar mais Sobre o sócio torcedor Só passar o recado Aqui da Suzete Rivoiro Que dá boa noite A todos Dizendo que está Muito alegre Pelo primeiro lugar Do Botafogo Na Copa Paulista E que o alemão Grande alemão Um abraço ao alemão Parabeniza Pela bela camisa retrô E os detalhes dela Todos ressaltados Nessa homenagem Que foi feita Ele e a filha dele A Helena Estão acompanhando Aqui o programa de hoje Como acontece Em todas as segundas-feiras Um abraço ao alemão Nosso Zete Rivoiro E a todos aí Que estão na companhia Aqui na audiência Da nossa TV Botafogo Já já Mais detalhes Mais informações Sobre o programa Sócio torcedor Botafanáticos Seguindo aqui Com o nosso roteiro Vamos agora A uma semana especial A um dia especial De crianças De um projeto social De Cajuru Que conheceram Os atletas do Pantera E as instalações Do Botafogo Um grupo Com mais de 40 crianças Participou do projeto Pequeno Pantera Na última semana Integrantes do programa FIS Futsal Inclusão Social Da cidade de Cajuru Inicialmente Eles conheceram O centro de treinamentos Manuel Leão Onde puderam falar Com os atletas Do elenco profissional Do tricolor Que treinavam No local Deu tempo até Para bater bola Com os jogadores Do Botafogo Que também Distribuíram autógrafos Logo depois Eles estiveram No estádio Santa Cruz Na casa tricolor Eles conheceram A sala de troféus Os vestiários E subiram ao gramado Para a alegria Da meninada Igor, está gostando Do passeio? Estou Já conheceu O estádio do Botafogo O que você conhecia aqui? Só vi uma vez aqui Para ver o jogador jogar Mas entrar no gramado Você nunca tinha entrado É a primeira vez Está gostando De conhecer o gramado O vestiário O que você está achando? Estou gostando É muito legal Para virem conhecer O Botafogo No entanto Os meninos do FIS Precisaram mostrar Que são bons na escola Passamos agora A semana da criança Então a gente queria Fazer um presente A essas crianças E a gente usou Desse critério O critério nosso É justamente Nota escolar Quem tiver as melhores Notas escolas Primeiro, segundo e bimestre Foi escolhido 41 crianças E hoje eles estão aqui Adorando Adoraram bater bola Com os profissionais Adoraram tudo O que estão fazendo Então eu acho Que isso aqui Vai ser uma lembrança Muito grande Todo mundo gosta Todo mundo sabe Que a criança gosta De jogar bola A criança gosta Do futebol Então eles vão adorar Isso aqui vai ser Uma coisa que vai Ficar marcado No coraçãozinho deles Iniciado no ano passado O projeto Pequeno Pantera Visa abrir as portas Do Botafogo Para jovens De Ribeirão Preto E região Como explica A assistente social Do clube Atividade totalmente Gratuita E nós conhecemos O centro de treinamento Depois vem no estádio A gente gosta De fazer uma integração Tanto com o intercâmbio E com os atletas Do profissional Quem tiver interesse Pode estar entrando Em contato com a gente Por e-mail O e-mail é lsegato Arroba Botafogo SP Ponto com Ponto BR Muito bem Recado dado A nossa Lívia Mariusse Segato Lá assistente social Do Pantera Mais uma edição Do pequeno Pantera Jovens Crianças Adolescentes Sempre da cidade Da região É que Vem aí conhecer O Botafogo Conhecer os jogadores Do Pantera É sempre uma ocasião especial Para essa juventude Seguindo agora Vamos falar de outros esportes Falando do Botafogo Challengers Infelizmente não conseguiu A classificação A próxima fase Mas conseguiu Fechar o ano De 2014 Com uma vitória Foi apertadinha Foi acirrada Vamos ver aí O jogo Placar da partida Pelo torneio Touchdown Essa foi a classificação Final Que nós temos Na sua tela Para você Botafogo Challengers Em sete jogos Três vitórias Um saldo negativo De 95 pontos Nessa fase Passavam apenas Os dois primeiros Colocados Avançam portanto A segunda fase Do touchdown O Flamengo FA E também O Corinthians Steam Rollers A próxima página Agora A gente confirmando Para você Olha que foi um placar Bem apertadinho Foi um field goal Que nós dissemos Nesse lance Para você que entende De futebol americano O Botafogo Challengers Marcou no comecinho Do jogo Um jogo bem defensivo Contra os coveiros De Campo Grande E aí Rapaziada Conseguiu segurar O 3 a 0 E garantiu Garantiu Portanto Essa vitória No último jogo Da temporada Para o time De futebol americano Do Botafogo No outro jogo Da chave O Uberlândia Lobos Perdeu em casa Lá em Minas Gerais Para os Tubarões Do Cerrado Tá verrado Mas é cerrado Tá errado O verrado É cerrado No dia 25 de outubro Duas horas da tarde Ou seja Neste sabadão Agora No estádio Nicolau Alayon Nós teremos Corinthians Steam Rollers E Flamengo FA A briga aí Entre os dois primeiros Colocados Dessa chave Do torneio Touchdown Muito bem Agora 8 horas 24 minutos Hora e vez De vermos agora A participação Do primeiro desafiado Do desafio Desafiado do desafio É ótimo O primeiro atleta Que aceitou o desafio Da bola na trave O meio campista Vitor Ele tá fazendo muito gol Nessa Copa Paulista Será que ele foi bem Na bola na trave? Confira Mandou o chapato É Foi foi dele Sou o Victor Meio campista do Botafogo Fizer fala pelo Kaique aí E vou tentar Bater o reto do Gabriel Que é de 8 pontos Minha mãe do céu Mão Mão é assim Tocou pro gol Toca na trave E aí E aí E aí E aí E aí Infelizmente não deu aí, vou desafiar no parceiro Chorão pra tentar bater o resto do Gabriel. Não deu pro Vitor, tá ali entre os últimos colocados. O Lanterninha, o Kaique, sem nenhum acerto. Em primeiro colocado, segue o Gabriel Nunes, hein? Com oito pontos, quatro bolas no travessão. Lembrando que após todos aí do elenco do Botafogo baterem as suas cobranças, dez cobranças no desafio da bola na trave, o vencedor vai levar um sushi, um rodízio no sushi do Jackson. Bom, muito bem, você pode participar do nosso programa, hein? Mande perguntas daqui a pouquinho. Vamos falar do assunto sócio-torcedor aqui na nossa TV Botafogo. Mande as suas perguntas pela fanpage oficial do Pantera no Facebook, o facebook.com.br. Você vai até lá, procura o tópico da TV Botafogo, deixe a sua mensagem, o seu abraço. Nós vamos falar pra você ao vivo aqui pelo canal 26 NET Cidade. Nós fazemos agora a nossa segunda pausa, um pit stop rapidinho. Voltamos já já com muito mais pra você aqui na TV Botafogo. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Estamos de volta com a sua TV Botafogo, como estamos trazendo já nesse mês em que o Botafogo completou 96 anos de vida, de muitas glórias, sempre promoções imperdíveis do Pantera Shop. Essa promoção que eu vou falar aqui hoje vale até o sabadão, meio-dia deste sábado, hein? Então você tem durante toda essa semana para aproveitar para você montar o seu uniforme da Adidas. Uniforme, aquele, o branco bonito que foi feito especialmente para esse ano. Vou começar aqui pela camisa. Aí me emendou uma etiqueta na outra. Vamos lá. Soltamos aqui essa camisa aqui da Adidas, a camisa branca utilizada durante toda a temporada. O preço dela é R$ 149,90, mas nessa semana você vai levar um desconto de 20%. Você vai levar essa camisa só nessa semana pelo preço aí de R$ 120,00. Para você completar o seu uniforme branco aqui da Adidas e do Botafogo, também temos o short branco. Short branco em todos os tamanhos, assim como a camisa, o short branco sai aí de R$ 80,00 pelo preço de R$ 65,00. Produto de qualidade, produção feita pela Adidas, que apoia o Botafogo e será também a fornecedora de material esportivo na próxima temporada. Portanto, não perca essas duas oportunidades. Durante esta semana toda, o desconto de 20% na camisa branca e também no short branco da Adidas, uniformes oficiais de jogo do Pantera. O horário de funcionamento do Pantera Shop é sempre de segunda às sextas, das 9h ao meio-dia e das 13h30 às 18h, aos sábados, das 9h ao meio-dia. Telefone para mais informações é o 3234-2474 e as vendas também são feitas pelo site www.panterashop.com.br. A noite 31 minutos, vamos falar agora de futebol de base aqui na TV Botafogo. Muito bem, vamos falar agora sobre o jogo do Pantera no Campeonato Paulista Sub-17. Partida válida pelas oitavas de final, o Botafogo tinha que vencer o Corinthians por dois gols de diferença. Conseguiu sair na frente com o gol do Pedro, mas não conseguiu o placar que precisava na competição nessa jogo de voltas, oitava de final do Paulista Sub-17. E acabou sendo eliminado, dando adeus aí, portanto, à sequência da competição. A gente começa a conferir agora imagens da partida feita pelo nosso companheiro João Valdevich. Botafogo aí à sua esquerda com seu uniforme todo branco, esse que eu mostrei agora aqui, que está em promoção de 20% no Pantera Shopping dessa semana. Aí você vê lances do Pantera na partida. O Botafogo que foi tentando desde o início pressionar o adversário, mas o Corinthians teve algumas boas oportunidades logo no comecinho do jogo. O Tales foi importantíssimo para segurar o resultado no comecinho do jogo. O bom goleiro do Tales, que aí no comecinho fez a diferença. Olha essa boa defesa do Tales, uma cabeçada, queimarrou, evitando ali o que seria o primeiro gol do Corinthians na partida. E aí o Botafogo pressionando, buscando espaço, claro, numa manhã de sábado muito quente em Ribeirão Preto, como acontece praticamente em todo o Brasil. O calor é muito forte, o calor é intenso. E o time do Corinthians veio mais para dosar a partida, veio fechadinho, tentando encurtar os espaços do Botafogo. O time foi aos poucos, chegando aí para tentar o gol, o primeiro gol para abrir a caminhada do Pantera nessa partida contra o Timão. Como eu disse, o jogo de ida na semana passada lá em São Paulo, o Botafogo perdeu pelo placar de três gols a um e precisava aí uma vitória por dois gols de diferença. Aí, jogadores tentando uma jogada ensaiada, viu ali que veio uma miguel pedra ali com o Giovani e depois deu certo a jogada ensaiada. O Giovani voltou, rolou a bola para o Pedro, que aí de pé na direita, a bola ainda desviou no caminho ali e foi um golaço. Foi uma jogada ensaiada, mas olha, acho que nem no ensaio deu tão certo como deu ali para o Pedro. A qualidade também da finalização do Pedro acertando o ano, você vê pela festa, esse gol que deu muito ânimo, deu muita esperança para o Botafogo para tentar chegar ao que precisava, né? Este segundo gol contra a equipe do Corinthians. Aí você percebe que o time do Corinthians começou a sentir um pouco mais, né? Aí tentando se fechar no campo de defesa. Bola roubada no campo de ataque do Botafogo, o João Férez usando todo o seu corpo, a finalização é que acabou não sendo com muita força a fácil defesa para o goleiro corintiano. E só deu o Botafogo, você percebe os lances, foi chegando, foi tentando chegar, aí o Eric tentando chute essa bola passando perto demais. O João Férez ainda pediu a bola ali para tentar chegar à finalização. Olha essa defesa do Tales também, puro reflexo, hein? Que defesa fez o goleiro do Botafogo. Aí chegamos já ao final do primeiro tempo e a bola rolando para a segunda etapa lá no CT Manuel Leão. Jogo realizado no último sábado lá no centro de treinamentos do Pantera. Pedro na bola, falta para o Botafogo. Essa bola também passou perto, meu amigo, passou na rede pelo lado de fora. O Corinthians foi chegando aí em definição entre o Tales e o goleiro e o zagueiro do Pantera. E aí o lance lembrou um pouco Aldair Dida nas Olimpíadas, né? Só não esteve encontrando o zagueiro do Pan-Goreiro, uma infelicidade. E o Corinthians fez o gol de empate. Aí que praticamente ali deu um desanho nos jogadores do Botafogo. Mas eles continuaram tentando, continuaram nessa altura, teria que repetir o placar que o Corinthians fez na capital paulista. Teria que repetir o 3x1. Aí o Pantera tentou aí na base do abafo, tentou alguma coisa, alguma pressão no campo de ataque da equipe. Aí a bola mais uma tentativa com os últimos minutos do jogo. E aí jogo encerrado no CT, Manuel Leão. Aí mesmo com essa eliminação, com essa desclassificação do Botafogo, todos os nossos desejos de parabéns a essa equipe do Pantera. Brilhante campanha na primeira fase, na segunda também encontrou uma parada difícil. O Corinthians tem jogadores que estão servindo as seleções de base, é bom lembrar disso. E teve claro também aquele lance polêmico lá em São Paulo, um pênalti claro que não foi marcado. a favor do Botafogo, poderia também ter mudado essa história. Mas infelizmente o que fica aí é a boa campanha dos jogadores do Botafogo. Também o trabalho feito pela comissão técnica liderada pelo nosso Rodrigo Fonseca. Bom, antes de falarmos sobre o time profissional, Copa Paulista, a chegada das quartas de final, vamos falar sobre o sócio torcedor. Também aproveitando essa deixa, o nosso Rafael Melo também tem aqui uma oportunidade para você se cadastrar no site do Botafanáticos. Rafael, o que o torcedor pode ganhar, pode concorrer se fizer esse cadastro no site do Botafanáticos? Ô Luiz, lembrando que esse primeiro cadastro, esse primeiro pré-cadastro, não implica a pessoa ser sócio torcedor ou não, embora a gente queira que todos se tornem. Mas esse primeiro pré-cadastro nós já vamos fazer uma promoção, um sorteio na verdade, para todo mundo que se cadastrar até sexta-feira vai concorrer a essa camiseta, que é igual a camiseta que você mostrou agora, é a branca. Então todo mundo que estiver cadastrado vai concorrer. A ideia nossa com o sócio torcedor é justamente ter mais ações como essa. É sempre presentear o sócio torcedor com camisa, sortear descontos em parceiros nossos, que eles também estão interessados. E são vários parceiros. São vários. E a ideia nossa é sempre ter isso. E se a gente tiver outros sorteios iguais a esses, todos que já estiverem cadastrados vão concorrer novamente. Então é uma primeira ação nossa. Eu acredito que vai ser muito bom. Bacana. Primeiro de muitas ações que vão ser realizadas. Para você que já está cadastrado, fique tranquilo, já está participando. Então você tem até sexta-feira. Vá até o site botafanaticos.com.br e se cadastre. É um pré-cadastro. Aprovação, depois para entrar de fato no sócio torcedor. Rafa, tem um período, vocês imaginam quando, que vai ser aberto para o torcedor já se cadastrar efetivamente para o sócio torcedor? Nós já estamos programando isso. Provavelmente será nas próximas semanas. É bem provável que seja no dia do jogo do Botafogo, no sábado, daqui dois sábados, que a gente quer que as pessoas se tornem só os torcedores. E para o torcedor entender, a gente falou um pouquinho na semana passada, são vários planos que abrangem a torcedor com poder aquisitivo menor, aquele que puder pagar um pouco mais para ter uma série maior de benefícios. Mas quais são os detalhes a mais que você pode trazer para o torcedor que está pensando em ser um sócio torcedor do Botafogo e apoiar esse time do Pantera? Bom, são vários os descontos, tanto em produtos do Botafogo, na Pantera Shopping, descontos no ingresso. Vai ter uma série de benefícios para outros, conforme os planos, tem benefício até do estacionamento. E se as pessoas entrarem no site, tem bastante informação lá. E detalhe também, o mais completo, digamos assim, aquele plano que vai ter mais descontos, por exemplo, gratuidade nos ingressos, tanto do passaporte quanto dos ingressos individuais para o Paulistão, o valor da mensalidade é R$ 159,90. Mas tem aquele valor mais baixo ali, o bronze, o plano bronze, que o torcedor pode ter acesso também. Exatamente, cada plano vai ter o seu benefício, vai variar de R$ 19,90 os planos até R$ 159,00, com os benefícios conforme a mensalidade. Bom, está certo então, torcedor. Não perca tempo, você que já se cadastrou, fique atento aí ao sorteio. E para você que quer participar desse sorteio, já mostrar que você é torcedor do Pantera, que você apoia o time, procure então o site botafanaticos.com.br, para você se cadastrar, fazer parte dessa grande comunidade botafoguense, que apoia o time, não só a diretoria, mas que apoia o time também. E para você que quiser mais informações, o telefone é o mesmo, você pode ligar, conversar com o nosso Rafael, conversar com o Guilherme, é o 3102-6062. Bom, agora, antes de falarmos sobre o jogo emocionante, na raça, a vitória na raça do Pantera contra a União Barbarense, vamos ver como é que foi o Rafael Chorão, hein? Será que ele deu uma choradinha para fazer uma boa campanha, um bom desempenho no Bola na Trave? Vamos ver. Sou o Rafael, fui desempenhado pelo Vitinho, agora vou bater o recorde do Gabriel Nunes. Mão! Mão é assim! No Trave, gol! Sem tomar muita distância! Na trave! Tocou para o gol, toca na trave! Tocou para o gol, toca na trave! é, para o professor Alexandre Ferreira. Música É, foi bem. O Rafael Chorão, hein? Segundo colocado, empatado ali com o nosso Carlos Henrique, acertou três bolas no Travessão, dois pontos cada, seis pontos para ele. e Gabriel Nunes segue liderando e ninguém alcança o Gabriel Nunes. Vou falar a verdade, pouca gente vai acreditar, mas o Morotti estava comigo lá e ele viu. Eu de calçadinhas, meu amigo, de tênis, acertei quatro bolas no travessão também. Eu estava empatado o Gabriel Nunes. Mas como ninguém gravou e como ninguém me desafiou, aí ninguém quer aceitar. Mas tudo bem, o Morotti está de prova que eu acertei quatro sem armadura, né? De calçadinhas e de tênis. Mas que beleza, né? Tenho uma testemunha para garantir que eu consegui, pelo menos, igualar a marca alcançada pelo nosso Gabriel Nunes. Agora vamos ao que interessa, meu amigo. Vamos reviver os momentos emocionantes da partida entre Botafogo e União Barbarense, que fechou a segunda fase da Copa Paulista para o Pantera e que garantiu também a primeira colocação do Grupo 4. Imagens da partida aí do nosso companheiro João Valdevich. Aí para você os lances da partida logo aí com menos de um minuto. Olha essa pancada. E na sobra o Vitor, essa bola, vê que até balançou a rede, né? Passou muito perto do gol esse chute do Vitor. Aí o Botafogo continuou ali em cima. O Kaique bateu cruzado e o goleirão quase, quase aceitou o chute do Kaique. O Vitor passando pelo 2 aí na marcação, tentou o chute e a bola bateu contra a marcação do zagueiro. O time do Barbarense, né? Chegava em lances esporádicos. O Barbarense que veio ao Ribeirão Preto já sem chances de classificação. E aí, pô, também, mas mesmo assim fez um jogo duro, né? Bem disputado no meio de campo, né? Com algumas jogadas um pouco mais faltosas. Essa bola foi um pecado não ter entrado, né? Boa tabela, uma tabela perfeita ali entre o Rafael Chorão e o Vitor na conclusão. A bola acabou saindo para fora, né? Aí lances ainda da primeira etapa. Quase, quase ali o Augusto Ramos consegue o passe para o Kaique. A bola indo direto para as mãos do goleirão. Aí mais lances da partida. O Barbarense chegando, tentando no primeiro tempo. Essa bola ali num bate e rebate tremendo, passando pelo João Lucas. Mas o Igor, que mais tarde aí seria o herói da partida, acabou deslocando, jogando a bola para esse canteio. Aí a bola sobrando para o Baratela e a defesa feita do goleiro do Barbarense, né? O Luan, goleiro do Barbarense, que infernizou a vida do Pantera nesse jogo. Encatou várias bolas, seis grandes defesas. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo jogo. Ter ficado apenas 1x0 e ter sido definido apenas nos minutos finais. O Vitor cortou o primeiro, cortou o segundo. A bola fugiu um pouco dele. Sobrou para o Baratela, que aí chutou. E a bola acabou passando por cima. Aí o Vitor tentando o arremate. E mais uma vez a bola passando muito próxima do gol do Pantera. A bola passada ali quase, quase chegando nos pés do Carlão, né? Você vê que o ataque do Botafogo jogando completo, né? Com o trio de frente, que tem feito aí uma boa participação, uma boa campanha na Copa Paulista. Grande defesa agora do João Lucas, né? Um chute forte de fora da área. O João Lucas, sempre quando é acionado, tem correspondido. O Botafogo, é bom lembrar, tem a melhor defesa da competição. Apenas 10 gols tomados. A segunda melhor defesa é a do São Bento, né? Com 8 gols a mais, 18 gols. Portanto, teremos o confronto das duas melhores defesas nessa quarta de final. São Bento com 18 gols e o Botafogo com apenas 10 gols sofridos. Aí é o lance e cruzamento do Augusto Ramos. E o Igor, como se fosse um belo de um atacante, se abaixou um pouquinho. Mandou este cabeção na bola. O capitão garantindo a festa também do Ferreira. Olha o Ferreira aí com o pulo dele, hein? Parece ser uma criança, festejando bastante. Encadando também esse espírito jovem dessa equipe do Pantera que tem correspondido. Quando não dá na técnica, vai na raça, vai na vontade. E o Igor é o símbolo dessa raça botafoguense. Aos 47 minutos do segundo tempo, meus amigos jornalistas, principalmente os de jornais impressos, até os de internet, né? Já estava com a matéria pronta, né? Rapaziada já estava adiantando, empate do Botafogo em casa. E o Igor vai lá e quebra as pernas de todo mundo. Para a alegria do Pantera, marca esse gol. Esse belo gol de cabeça do nosso capitão Igor, 1x0, nessa altura do campeonato, levando, confirmando o Botafogo com a primeira colocação do Grupo 4 e, mais uma vez, mantendo o time com a melhor campanha na classificação geral. Um aproveitamento de 68,5% do Botafogo nessa competição. Apenas uma derrota, invicto na segunda fase, portanto, é uma campanha muito boa de se destacar a campanha do Botafogo nessa Copa Paulista. Só mesmo boas coisas a se dizer para essa jovem equipe do Pantera, como o Ferreira vem dizendo bastante, muitos deles, ou talvez até a maioria, disputando pela primeira vez uma competição profissional pelo Botafogo e já estão conseguindo esses grandes resultados com a camisa do Pantera. Vamos mostrar como é que foi, portanto, essa última rodada com os resultados e também como ficou a classificação do Grupo 4 da Copa Paulista. Vamos conferir primeiro os resultados aí para você na tela. Grupo 4, 20ª rodada, a última da segunda fase, Botafogo 1, União Barbarense 0 e lá em Piracicaba, no Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba, mesmo perdendo o pênalti, conseguiu aí, portanto, fazer um empate 2x2 que levou ele à próxima fase, o São Bernardo, atual campeão da Copa Paulista, deu adeus e está eliminado da competição. A classificação do Grupo 4 ficou esta aí. Botafogo com folgas em 3 pontos de vantagem para o terceiro colocado, 12 pontos em 6 jogos e um saldo positivo de 5 gols. O 15 em segundo com 9 pontos classificados. O São Bernardo já deu adeus até 2015 para o São Bernardo e o União Barbarense, 3 pontos. O São Bernardo fez a diferença com a derrota para o Barbarense, né? Todo mundo fez 6 pontos na equipe do Barbarense. O São Bernardo foi o único que não fez, por isso, ficou de fora da próxima fase. Eu tenho aqui os próximos jogos. Pode voltar para cá, Fripa? Vamos passar aqui, portanto, os jogos das quartas de final. Já está confirmado, olha que legal, estamos confirmados na tela. Saiu agora há pouquinho, deu tempo do pessoal da nossa produção agilizar aí para você. Nós temos aí, portanto, São Bento e Botafogo. É nesse sábado, hein? 18 horas, lá no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Em Americana, teremos Rio Branco e Independente. Este jogo aí, quem vencer esse jogo vai pegar o vencedor de São Bento e Botafogo. Claro, torcemos e acreditamos no Pantera. Esse jogo Rio Branco e Independente, no sábado agora, 7 horas da noite. Inter de Limeira e 15 de Brassicaba também jogam no sábado, mas às 4 horas da tarde. E Voto Puranguense e Santo André se enfrentam no sábado também, às 18h30. Os jogos da volta são estes que eu vou passar aqui. Pode voltar para cá, Fripa? Vamos confirmar só os jogos da volta. São os jogos decisivos. No dia 31 de outubro, sexta-feira, teremos Independente e Rio Branco, lá em Limeira, às 8 horas da noite. Também na sexta-feira, 31 de outubro, às 8 horas da noite, 15 de Pirassicaba e Inter de Limeira, lá em Pirassicaba. Já no dia 1º de novembro, um sabadão, 5 horas da tarde, Santo André e Voto Puranguense, em São Bernardo do Campo. E no dia 1º de novembro, o sábado, às 7 horas da noite, você marque na sua agenda, tem Botafogo e São Bento, lá no estado de Santa Cruz. Fé na torcida para o Pantera conseguir essa classificação e chegar mais uma vez, pela terceira vez, na semifinal da Copa Paulista. Bom, nós começamos hoje à tarde com o técnico Alexandre Ferreira, que fez a avaliação dele sobre o São Bento, adversário do Pantera, nas quartas de final. Mata-mata você não tem tempo para erro, né? São duas partidas e são decisivas, então não se tem tempo para poder recuperar. Então a nossa equipe tem que entrar focada, tem que entrar altamente determinada e é importante que nesse momento a gente tenha uma crescente. Eu penso que é a partir daí, desse momento agora, que surge o campeão, que é a partir desse momento que a equipe que conseguir estabilizar e ter uma crescente dentro da competição vai conseguir o título. E é isso que a gente espera, que a gente mantenha a regularidade que a gente vem mantendo, porém que a gente consiga crescer com esses jogos finais para que a gente possa chegar forte aí no fim da competição. Bom, queria que você falasse a respeito do fato do Botafogo jogar por dois resultados iguais, né? Até as quartas de final é dessa maneira, a partida semi-muda. Isso, claro, não deixa de ser uma vantagem, né, Ferreira? Sem dúvida. A todo momento, desde o início do campeonato, a gente discutia essa situação de estar sempre procurando o primeiro lugar, sempre procurando pontuar e nesse momento a gente tem essa oportunidade de jogar por dois resultados iguais, né? Mas eu penso que a nossa forma de jogar, ela se encaixou, sempre jogando para frente, procurando um resultado positivo e é dessa forma que a gente vai fazer em Sorocaba também, né? Mesmo sabendo que a gente tem o direito a ter dois resultados iguais, a gente vai em busca da vitória. Qual que é a avaliação que você faz do time do São Bento que acabou conseguindo 55% de aproveitamento na Copa Paulista? Um time bastante equilibrado, um time que também tomou poucos gols, né? É uma característica dessa equipe do São Bento, uma forte marcação, ou seja, a gente vai ter que trabalhar bastante para que a gente possa conseguir superá-lo. Bom, surpreende a campanha do Botafogo, porque o time é muito jovem, né? E está aí fazendo a melhor campanha do campeonato. Olha, na verdade, a gente sabe que é muito difícil quando a gente coloca uma equipe tão jovem como é a nossa, né? Até mesmo porque muitos jogadores ali não tinham nem feito ainda nenhuma partida com profissionais. Porém, a gente que trabalha no dia a dia, a gente que vem aí dentro desse projeto com esses jovens atletas, para a gente acabou não sendo novidade, para a gente saber da competência desses meninos e a gente sabe do trabalho nosso diário para que a gente possa conseguir chegar onde a gente chegou, né? A gente espera, sem dúvida, cada vez mais. Bom, já dá para visualizar o Botafogo, o campeão da Copa Paulista, disputando a Copa do Brasil do ano que vem, até em virtude dessa campanha que o time tem feito na Copa Paulista? Olha, eu acho que ainda muito cedo. A gente vê aí, como eu falei, um equilíbrio muito grande. Equipes que eram consideradas favoritas em relação à conquista, como o São Bernardo, como o Red Bull, equipes que investiram pesado para que pudessem chegar na Copa do Brasil, acabaram ficando para trás, né? Então, a gente sabe que é difícil, né? O importante é uma característica de estar jogando para frente, porém, com os pés no chão, com bastante humildade, simplicidade, sempre pensando no jogo a cada vez. Mas eu penso que o Botafogo deva chegar com bastante força nessa reta final. O Ferreira, o Botafogo e o São Bento possuem as duas melhores defesas, foram os times que menos perderam na competição. O torcedor pode esperar um jogo mais difícil ainda, talvez até com poucos gols, por terem as duas melhores defesas? Aquela fase de goleadas já ficou no passado, agora vão ser jogos mais duros que vão exigir mais paciência do torcedor? Olha, Luiz, analisando o campeonato de uma forma geral, né? Desde o início, isso acaba acontecendo mesmo. Jogos mais truncados, jogos mais fechados, mais disputados. Mesmo algumas partidas, como foi a com São Bernardo, né? Que é uma equipe que joga para frente, uma equipe com uma alta qualidade técnica, o resultado foi 0 a 0, né? Então, é natural que isso aconteça, e principalmente nesse momento agora. Esse momento em que não se pode errar, esse momento em que se aperta cada vez mais, sem dúvida, a marcação. Porém, esse jogo vai ter uma particularidade, né? O fato da gente ter o direito de jogar pelos dois resultados iguais. Em determinado momento, vai fazer com que uma das equipes, eu espero que seja o São Bento, se abra um pouco mais, né? Se ataque, se jogue um pouco mais para frente. Como eu falei, é importante a gente manter a regularidade e ter uma crescente nessa reta final. Agora, o Botafogo, mesmo tendo um time muito jovem, bem jovem, nas duas fases já jogadas, conseguiu mostrar um futebol competitivo e alcançou os objetivos até com antecedência, classificando antecipadamente na primeira e na segunda fase. Agora, como o André disse, é um outro futebol, é um outro campeonato, mata-mata, tem que mudar alguma coisa nesse Botafogo. Você já viu o time pronto? Esse time jovem já está pronto para encarar a dureza, a questão psicológica que tem de um mata-mata? Característica diferente, né? Quando a gente chega no mata-mata e conforme foi afunilando a competição, a gente discutia isso. Nesse momento, entram algumas variações. Claro que a questão da experiência conta muito também nessa reta final, algo que muitas vezes a gente vai ter que... Os meninos vão estar aprendendo dentro de campo, no dia a dia, aos minutos, aos segundos das partidas, né? Eles vão ter que ter esse raciocínio rápido, muitas vezes, eles vão ter que ter esse feeling, essa pegada de alguns nuances que acontecem dentro do jogo, né? E é natural. Porém, a gente mantém a nossa forma de atuar, né? A gente mantém essa filosofia de estar sempre procurando o ataque, de estar sempre jogando para frente, claro, sabendo que terá essas variáveis táticas, essas mudanças de formas repentinas durante a partida. Algo que, na primeira fase, não aconteceu tanto e, nessa segunda fase, a gente já viu acontecer mais. E, com certeza, de agora para frente, isso pode decidir alguns jogos. Bom, então, sábado agora, 18 horas, São Bento e Botafogo em Sorocaba. E no dia 1º, um outro sábado, sábado aqui, duas semanas, dia 1º de novembro, 7 horas da noite, Botafogo e São Bento, quarta de final, às 7 horas da noite, lá no Estado de Santa Cruz. Finalzinho do programa, te mando um abraço aqui para o nosso companheiro Alain Kardec, da Alain Kardec Rodrigues, Advogados Associados, rapaziada que está sempre curtindo a TV Botafogo, escritório que fica na Conde Afonso Celso, 1-756, o telefone é 1-3637-9636, doutor Alain Kardec, aquele abraço, ele é conselheiro emérito e também faz parte do Corpo Jurídico do Pantera, uma audiência que muito nos orgulha, um abraço ao doutor Alain Kardec, a todos da Alain Kardec Rodrigues, Advogados Associados. Rafael, obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite, Luiz, obrigado pela participação. Reforçando o telefone do marketing, 3102-6062. Obrigado a todos pela audiência, voltamos na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, aqui no canal 26, NET Cidade. Tchau, pessoal. Bota Fogo, Bota Fogo, Orgulho de Ribeirão, Sem preconceito, Tem branco preto nela, Vermelho representa O sangue do Pantera, Nossa bandeira altaneira varonil, Vai tremulando pelo céu do meu Brasil, O tricolor do solta com os ninguém embora, O que a galera do Pantera não é mole, O tricolor do solta com os ninguém embora, O que a galera do Pantera não é mole, Bota Fogo, Bota Fogo, Orgulho de Ribeirão,